Abertura 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 Ah! 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Outro cadáver ali! Estamos perdendo o Objetivo Easy. Os soldados, perdemos o Objetivo Able. Pronto, o Objetivo Charlie é nosso. Vamos lá! Atenção! Perdemos o Objetivo Easy. Ah! Róndi com o giz! Ah! É que não é o carro! Olha! Julio, então! Não, não! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vai, senhor! Vai, senhor! Oh, meu Deus! Não! Não! Bom trabalho. O Objetivo Dogg é nosso. O Objetivo Charlie foi perdido. O Objetivo Dogg é meu. O Objetivo Dogg é meu. O Objetivo Dogg é meu. Soldados, perdemos o objetivo bem. O que é o que é o que é? A Líder da Lá! Ví, vai lá! Ví, vai lá! Ví, vai lá! O que é isso? O que é isso? O objetivo Charlie agora é nosso O que é isso? 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 O que é isso?